E salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Zimulti. Eu sou o Dandorão e se essa é a sua, primeira vez aqui, já sabe né, seja muito, clica no botão de inscreva-se e clica aqui embaixo. Minha galerinha, hoje aqui a gente vai começar uma nova história aqui no canal, então a gente vai começar a jogar Minecraft. Eu nunca joguei Minecraft na vida, eu não sei nem como funciona, tá bom? Eu consegui baixar esse story mod aqui, então se você tem alguma dica pra jogar Minecraft, se você sabe como jogar isso aqui, por favor, me dê uma, sei lá, me dê uma luz aí pra poder jogar, galerinha, tá bom? Então troque aqui para começar, nunca entrei nesse jogo, então vamos ver como que funciona. Então, eu sei que tem um que você joga aí com todo mundo, que é um mundo aberto, então comenta aí embaixo, galerinha, como que funciona esse jogo, se você joga e como que joga, tá bom? Vamos aí, o jogo tá entrando aí, tá abrindo. Nossa, carrega muita coisa, né? Atualizando o conteúdo. Não perca nenhum episódio, compra a aventura completa e desbloqueia todos os episódios. Eu não sei como funciona, então se essa série for muito legal, se a gente continuar jogando, a gente compra esses episódios, tá bom? Então, bora pra frente, vamos apertar o xzinho aqui. Eu não sei nem onde clica aqui, hein, galerinha, eu não sei nem onde clica aqui, pra gente poder jogar. Vamos ver, escolher minha aparência aqui, todo mundo rindo, né? Vamos escolher esse primeiro. Atualizando o conteúdo, conectando ao servidor. Esse vai ser o primeiro vídeo da série, minha galerinha. Então, aqui a gente já tem que iniciar o episódio e depois a gente já tem que comprar o episódio, né? Então, vamos iniciar o episódio 1, comprado e instalado. Eu não comprei, foi de graça, tá bom? Então, bora jogar aqui. Essa série de jogos adaptam-se às suas escolhas, a história é moldada de acordo com o seu modo de jogo. Tem uma musiquinha falando aqui. Nenhuma construção é eterna. E toda lenda, opa! Cada ano, mais e mais detalhes são perdidos, até restarem apenas o mito. Meias verdades, resumindo, mentiras. Bem legado, resumindo, mentiras. Ainda assim, no universo conhecido entre esse ponto e fé, lentes, a lenda da ordem da pedra pendura intacta, como um facto evidente. De fato, apenas uma nação perturbada precisa de heróis. E nossa, teve a sorte de ter tido há tanto tempo quatro heróis como esses. Gabriel, o guerreiro. Perante sua espada, todos os combatentes tremiam. Eligarch, o engenheiro de Redstone, cujas máquinas deram início a uma era de invenções. Magnus Ladino, capaz de canalizar as suprimidades de construtiva em prol de todos. E Soren, o arquiteto. Criador de mundos. O líder da ordem da pedra. Então, tá bem legal, Galen. Tá bem legal a introdução. Juntos, quatro amigos fariam tudo para receber um merecido título de quatro heróis. Sua maior aventura nos levou para uma perigosa jornada para combatir uma misteriosa criatura conhecida como o dragão Ender. No fim, a ordem da pedra sagrou-se em vitória e o dragão foi derrotado. Após esses fechos, eles retiraram-se para as páginas. Da lenda. Beleza? Aqui, então, o guerreiro mostrou aqui em cima. Eu não sei como funciona, mas se eu puder escolher uma caixa, eu vou escolher o guerreiro. Quando termina uma história, outra começa. Exatamente. Então, quando termina uma história, outra começa. Você prefere lutar contra 100 zumbis do tamanho de galinhas ou 10 galinhas? Eu prefiro lutar como galinhas do tamanho de zumbi. Eu iria com as galinhas gigantes porque não quero ou acho que seria fácil, mas porque ela seria uma abominumação. Imagine seus pés gigantes, como eu disse, abominumação. Então, eu tenho um sensor de luz no telhado. Se tudo estiver certo, as lâmpadas vão acender quando... Eu não queria deixar Rubem aqui sem... Ele fala muito rápido. Ele vem conosco, sério? Porque tipo, as perguntas reais. É lógico que vem. Porquinho, acho que vocês estão falando. Porquinho. Certo, não diga que eu não deveria. Eu não estou, mas acha que não é estranho levar com você em todo lugar que você vai? Ele é que não faz parecer, sei lá, amadoras. Não é estranho. Rubem é meu melhor amigo. Eu não quis dizer nada. Estou feliz que vem. Não quero mais um motivo para chamar de perdedoras. Sei. Quem se importa no que importa? Eu sei. É só o que me diz a mim. Você disse que não é perdedora, Ulib. Então vença. Sei, galera. Você é vencedor. Você consegue atar o que você quiser. Tá, tudo bem. Hum, vamos lá, vamos começar. BOOM! E aí, todo mundo se assustou agora. E o porquinho caiu. Esse porquinho está bom para fazer um bacon, hein? A cara de vocês piraram completamente. Isso foi demais. Qual é o seu problema? O máscara é legal. Tá, muito convincente. Você trouxe os fogos. Claro que sim. Eu até trouxe essa álcool com esse carinho. Uma fantasia para a Ulib. Nós vamos a uma convenção. Alguém tem que se fantasiar. Olha esse fantasiou do dragão. Ele parece incrível. Só levei um milhão de horas para fazer. Certo, certo. Beleza. Vamos ver como funciona. Você realmente trouxe os fogos? Sim, estou pronto. A introdução parece bem longa, né, minha galera? Nos vemos lá embaixo, ok? Tá bom, tá bom, ok. Isso aí, vamos ver o que vai acontecer agora. Toque para arrastar e vasculhar. Tesouro, vou pegar. Nunca se sabe quando vou precisar dos que há um ovelho. Tem que clicar. Cliquei Gabriel Guerreiro. Você acha que um dia seremos famosos assim? Não é impossível. Talvez eu fique famosa com a minha coleção de pôsteres. É, a pôster é maneira. Então, vamos ver aqui. Para mais alguns, vamos ver se tem a convenção de construção de Endercon. É aqueles quatro guerreiros lá no caso, né, galerinha? Vamos ver, tem alguma coisinha aqui. Esse é um pouco de um presente, mas não tem uma amargura para apoiar. Talvez um dia. Um pouquinho. Vamos clicar aqui no pouquinho. Dê-me um Dragão War, Ruben. Ah, valeu. Fungiu como um dragão. Isso vai fazer, Ruben. Isso vai fazer. Vamos ver aqui. A tela não vira, pelo jeito, né? Falta só uma coisinha aqui agora. Vamos ver o que vai achar. Um isqueiro. Nada mal. Então, a gente tem um isqueiro, uma tesoura e uma espada, né? Então, vamos embora. Acho que eu cliquei ali, eu acho que é para ir embora. É, estou descendo com um pouco aqui na mão agora, né? Então, vamos ver. Isso é tudo. Vamos cair fora. É, cara, cair. Vamos. Ouvi uma proposta sobre a competição de construção, mas vocês têm que prometer que não vão espalhar. Tá bom. Além disso, em duas partes, uma melhor que a outra. Desirruxa, bora. Parte 1. O convidado especial da Ender questiona é ninguém menos que o Gabriel, o guerreiro em pessoa. E a parte 2? Segundo minhas fontes, o vencedor da competição de construção vai poder conhecê-lo. Conhecer o Gabriel seria um sonho maior. É, você vai conhecer uma lenda, né? Com certeza, ela é demais. Seria incrível conhecê-lo. E o Ruben ter cuidado a última vez que o Gabriel viu o dragão, e o dragão saiu correndo. Tá falando do porquinho ali, né? O porquinho, é maneiro. Então, sua fonte ganha vida fazendo posters? É, minha fonte, não, não existe. Vocês são meus vingos, meus atentos. Vocês são meus próprios atentos. Sim, foco pessoal que temos competição para vencer. Nunca vencemos, esse ano o Ruben está com a gente. Tudo pode acontecer, Elenia? Sim. Você não pode ver o mundo como assim, as chances são renovadas sempre, galerinha. Então, sempre que você faz alguma coisa nova, nova história vai começar. Talvez ninguém mais agora você foi realista. Espera, 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 estamos pensando nisso de forma errada. O intuito da competição de construção não é construir algo. Você tem que fazer algo para chamar a atenção dos juízes. Cara, eu tenho mesmo que ver isso tudo. Olha o tamanho desse tutorial, dessas notições. Então, vamos lá, galerinha. Se vocês estão gostando dessa série, vocês querem que essa série continue, deixa o like aí e chama os amigos. Compartilha. E eu também não faço ideia de como que a gente continua jogando isso aqui. Parece que é muito, muito grande, né? Então, vamos dar um corte aqui. E logo quando a gente voltar, logo quando começar o jogo aqui, eu trago para vocês. Eu acho que isso é meio que tipo um creeper. É, é um monstro, é tudo bem. Nós estamos tão prontos. Sim, eu acho que essa é a primeira vez que nós decidimos sobre algo antes de chegar à competição. Eu acho que nós temos tudo que precisamos. Não vai durar se pegar um pouco mais. Vamos pegar isso. Estamos tão preparados. Não podemos perder. Não podemos. Traga isso. Não podemos. Deem se preparar em 3. Não, prepara é dare. Não, é o mesmo. Não, não podemos. Não me deixe de fazer. Continua. Deem! 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 Então, galerinha, a gente começou aqui agora, estamos fazendo flexão aqui, então, agora a gente está quebrando aqui, eu estou clicando somente, eu só estou clicando mesmo aqui na tela, galerinha, agora a gente vai pescar aqui, mais flexões, vamos fazer mais flexões e mais flexões para a gente ficar forte, só que a gente está fazendo flexão com o braço e estamos indo, né, galerinha, flexão com o braço e estamos indo. Vamos lá, correndo agora e agora dando soquinho também, galerinha, isso aí vamos dar, vamos quebrar logo, isso, vamos lá, vamos fazer abdominal agora, galerinha, a gente vai jogando para cima, agora a gente está quebrando agora todas as coisas aqui, então, estou usando as ovelhas, olha lá, nossa tesoura serviu para alguma coisa, estou usando os vários oleiros, então, vamos agora dar soco na árvore agora, damos vários socos na árvore e conseguimos quebrando a árvore, o porquinho gostou, o porquinho achou maneiro, e o time está formado, a gente vai construir o zumbi, galerinha, é isso aí, vamos ver como agora, vamos ver se agora a gente começa o jogo de verdade, então, quem já está gostando, deixa o like aí e o Runge Lose para mandar-nos. Dá outro corte aqui agora, depois daquela parte ali. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, galerinha, nós voltamos aqui, estamos dentro da nossa competição aqui, se você quer saber como que vai continuar, como que nossa competição vai continuar, deixa o like, compartilha. Se a gente bater 50 likes, eu trago um novo vídeo para aqui, quando bater 50 likes nesse vídeo, eu vou trazer um novo vídeo sobre Minecraft Story Mode, beleza? Então, valeu, minha galerinha, obrigado, tamo junto, humildade sempre, clica no botão de inscreva-se e até a próxima. Valeu!